Música Carvalho tem paciência Carvalho tem paciência Toda disto acontece Carvalho tem paciência Carvalho tem paciência Há uma certa pirâmide Que o uso do arco do destes O arco de garganta Mas este arco do imenso Fala para quem não conhece Fala para quem não conhece Se eu ao homem Puxa por mim Oh homem Puxa por mim Se não é que Ficas mal Hoje não chegas ao fim Música Aconselha-te o carvalho Se tu não cantas bem Até eu aqui fico mal Música Isto é um canto banal Isto é um canto banal Que eu puxo um chute de margarim Que eu puxo um chute de margarim Que eu puxo um chute de margarim E se aperto muito contigo É que há uma grande salto de lavarim Que eu puxo um chute de margarim Que eu puxo um chute de margarim Quero seguir o bom caminho Quero-me seguir o bom caminho E segui a minha vida. E segui a minha vida. Vou para ouvir a cara ao sete. Fiquei de Cristo aí a gritar. Cala-te louca parida. Cala-te louca parida. Que já estás a fazer mal-lhe. Já estás a fazer mal-lhe. Foi aqui este teu colega. Aqui não é igual-lhe. Eu queria-te castigar. Mas tu não estás mais em perdão. É que eu pensei que mal-lhe. É que eu pensei que mal-lhe. Havia um maior cantador. Mas assim veio este fraco. Homem de pouco valor. Você tem o palhão da gola Ou pela rua canta louca. Que turno tentei a alta gola. Ofeira? O canta-lhe. Que do teiste em alta gola. Que do teiste em alta gola. Mas diz a minha camisola Eu tenho um nome grande Eu tenho um nome grande Fica o meu metal bem Fica o meu metal bem Eu achei a pato contigo E tu nunca mais é ninguém Tu até isso e és alguém Eu sei que não estás contente Tenho puxado por ti E tu nem para trás nem para a frente És como aqueles manhojos És como aqueles manhojos Que têm a orelha comprida Eu sei que tu não te levantes Nem que és fora da barriga E assim vai a minha vida E assim vai a minha vida Mas tu dá-me mais cuidado Mas tu dá-me mais cuidado Estou a apertar o dia Mas tu dá-me mais cuidado O raio é que tem Que hoje trouxe-te bem ferrado Mas te valia estar calando Mas te valia estar calando De que fazer partes de rapazes Eu até tinha vergonha Das vergonhas que tu fazes Mãe é que eu tenho Mãe é que eu tenho-te embeixer Mãe é que eu tenho-te embeixer Por tu cantaste ao mal-lhe Por tu cantaste ao mal-lhe Eu já tenho-te embeixer Eu já tenho-te embeixer De que tias não quero bem-alhe É que eu a apertar com este morto Faz-me um pecado e cortá-lhe Já te cansei meu pecado Já te cansei meu pecado Tu há aquilo que lhes dança Tu há aquilo que lhes dança Já te cansei meu pecado Já te cansei meu pecado E o antídoto que já mudava, Dibuco a educação, E a vida sempre foi dada, E agora esta linda parte, Cabalhão que está terminada. E acabou a desgarranda, Acaba-se o campo todo o ar, E foi-te embora para o meu ir, Aumente pouco o valor, E foi outra vez que cá amanhã, Havia seis mais cantadores.